Amigos e amigas vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel Todos os dias nós temos aqui o nosso informativo eletrônico Para quem acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio canal no youtube pauloroberto maciel e temos também o instagram Então é importante que você sempre procure os meus informativos para se informar sobre as notícias em geral O Web Jornal do Paulo Maciel já é um noticiário que tem algum tempo no ar As pessoas já tem o costume de acessar Vamos a edição de domingo então? Estou fazendo esse preâmbulo porque tem pessoas que já conhecem há muito tempo e tem outros que vão chegando Então sejam bem vindos os novos Web Jornal do Paulo Maciel de 16 de janeiro de 2022 Domingo, edição dominical Dia de São Marcelo I, Santa Priscila, São Berardo E é a segunda semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo É a Igreja Católica Apostólica Romana Que vem desde São Pedro Desde os apóstolos A fase da lua é quarto crescente A lua cheia começará no dia 17 Olha, segunda-feira começa a lua cheia Às 20h48 Estamos no 16º dia do ano Faltam 349 dias Para terminar 2022 349 dias O verão ainda vigora no Brasil Aliás, não tem nem o mês do verão ainda O verão começou no dia 21 de dezembro de 2021 Janeiro é o primeiro mês do ano Estamos no dia mundial Do migrante e do refugiado Para os católicos Domingo é dia de missa Missa de preceito Na Catedral Sagrado Coração de Jesus Em Colatina Que é o meu município base Tem missa Às 7 horas Às 9 E às 19 horas Então Você que É católico Já tem esses horários Tradicionais O tema da missa Neste domingo É o primeiro milagre de Jesus Nas bodas de Caná Vamos agora para É isso mesmo O tema de domingo Deixa eu só confirmar aqui Se o tema deste domingo É das bodas de Caná É isso mesmo Nossa Senhora vai a Jesus e diz Eles não tem mais vinho No casamento É o primeiro milagre de Jesus E por intercessão De sua mãe De Nossa Senhora Dia 16 É o dia de São Marcelo Já falei São Marcelo foi Papa São Marcelo primeiro foi Papa E hoje é santo É o dia do cortador de Cana de Açúcar Também Parabéns aí você que trabalha Cortando Cana de Açúcar Vamos aos indicadores da economia O salário mínimo em vigor É R$ 1.212 R$ 1.212 É o novo salário Passou a vigorar neste mês de janeiro E será pago em fevereiro Porque ele vigora a partir do mês de janeiro E quando terminar o mês de janeiro Quem for receber o mês de janeiro Vai receber já o novo salário em fevereiro Em fevereiro Os empresários por exemplo Tem até o quinto dia útil para pagar Temos a taxa Selic 9,25% ao ano A inflação dos últimos 12 meses Medida pelo IPCA 10,06% Foi divulgado agora em janeiro Agora temos aqui também O fechamento Na última sexta-feira Dia 14 de janeiro Da Bolsa de Valores e do dólar Vamos ver como o mercado financeiro Fechou em São Paulo O dólar teve baixa de 0,29% Cotado a R$ 5,51 para a venda A Bolsa de Valores teve alta de 1,3% Marcando 106.927 pontos A cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória No Espírito Santo O café no mercado do atacado O produto em grão A saca de 60 kg está bem valorizada O Arábica Bebida Dura R$ 1.407 Arábica Bebida Rio R$ 1.324 Conilão Bica Corrida Tipo R$ 7,8 R$ 7,95 Vamos a outras informações agora A água continua baixando em Colatina A água do rio A água do rio continua baixando em Colatina Graças a Deus Porque nós temos os moradores ribeirinhos Que estavam sendo prejudicados Nossos amigos ribeirinhos O nível do rio Doce continuava baixando no sábado, dia 15 de janeiro de 2022 Em Colatina O trecho da avenida Beira Rio Sob a ponte Florentino Abidos Na zona central urbana da Princesa do Norte do Espírito Santo Voltou a ser utilizado para o tráfego de veículos automotores Com a sucção permanente de água por uma bomba Então esse trecho que passa por debaixo da ponte Por debaixo da cabeça da ponte Ele esteve acho que dois dias interditado Porque alagou num determinado momento Quando o rio subiu muito Mesmo com uma bomba lá fazendo a sucção Não estava conseguindo desalagar Mas depois melhorou a situação E ele já está sendo utilizado Por volta das dez e meia da sexta-feira Aliás, do sábado Dez e meia do sábado Do sábado, dia 15 Eu estive lá fazendo um trabalho Uma reportagem Inclusive filmei Uma parte ali da região Da cabeça da ponte Desse trecho De veículos E também do calçadão De caminhadas Está tudo liberado Para os carros E também para os caminhantes Por volta das dez e meia Como eu disse Ontem, no sábado A régua medidora Da Agência Nacional de Águas A ANA Sob a ponte Marcava Em torno de seis metros E dezesseis centímetros Ou seja Houve uma baixa De nível considerável Tendo em vista Que no momento Mais agudo Mais perigoso A medida Na régua ali Foi a sete metros E oitenta centímetros Então está a seis metros E dezesseis centímetros Isso no sábado Então Deve ter baixado mais Vamos a outra informação Mordida de marimbondo Leva homem à morte Meu Deus Não sabia que Uma picada Desse inseto Poderia ser fatal De abelha Eu sei sim Mas De marimbondo Eu não sabia Já tinha ouvido falar Mais ou menos Mas não tinha Uma notícia concreta Em Marataízes Município da região Sul Espírito Santense Um homem morreu Após ser picado Por um marimbondo Ele tinha 60 anos E sofreu um infarte Após o ataque O incidente se deu Na quarta-feira Doze de janeiro De dois mil e vinte e dois Edson Gomes De Souza Ele sofria De alergia Então ele tinha Esse problema aí De saúde Que é a alergia E foi a óbito Mesmo levado Para a unidade De pronto atendimento A UPA Familiares disseram Que ele sentiu Dificuldade para respirar Após a mordida Do marimbondo Ficou agitado E teve o ataque Cardíaco letal Puxa vida Que coisa É O sepultamento Aconteceu na quinta-feira Dia 13 de janeiro E a vítima Deixa a esposa E dois filhos Olha A observação Aqui que eu faço Recentemente Um outro capixaba Sulista Morreu Dias após Ser picado Por uma cobra Ele também Foi socorrido Levado A hospitais Mas assim mesmo Foi a óbito Vocês lembram Desse caso Que eu passei Aqui para vocês Inclusive Pois é Agora Um homem Mordido por marimbondo E foi a óbito Anteriormente Um Um homem também Mordido por uma cobra Uma serpente Morreu Após A picada Mesmo Recebendo Atendimento médico Agora Outro caso Aqui de morte Foi em Colatina Operário Morre em Colatina O corpo de bombeiros E a polícia militar Informaram Que dois operários Do serviço colatinense De saneamento ambiental Sanear Foram soterrados No serviço Realizado no bairro São Judas Tadeu Morro dos Cemitérios O acidente O acidente aconteceu Na manhã de sexta-feira 14 de janeiro De 2022 E um dos soterrados Morreu O outro foi encaminhado Para receber Os cuidados médicos Houve um deslizamento De terra No local Quando realizava-se Uma escavação Na rede de esgoto Os bombeiros Participaram Do socorro As vítimas Nossas condolências A família Do homem Que trabalhava E foi A óbito E esperamos Que o outro Repere-se Programa Cerco Inteligente É lançado No Espírito Santo O governador Do estado Do Espírito Santo Renato Casagrande Lançou o programa Cerco Inteligente Um sistema Integrado De monitoramento E combate Aos crimes De trânsito Ambientais Fiscais E de segurança Pública Com equipamentos De alta tecnologia Que geram Informações Em tempo real Em tempo real O cerco É mais uma ação Do programa Estado Presente Em defesa Da vida Para garantir A segurança Da população E evitar A evasão De recursos E fraudes Fiscais A primeira fase Do programa Já entrou Em funcionamento Na quinta Feira Com 17 pontos Localizados Na região Metropolitana Da Grande Vitória A segunda fase Será implantada Nos próximos meses Em todo o estado O cerco inteligente Consiste Numa plataforma Tecnológica Com a finalidade De otimizar As fiscalizações Fazendárias Ambientais De trânsito E de segurança Pública Nas rodovias Estaduais E demais Vias públicas Doenças Doenças Respiratórias Matam Mais Que Covid Olha neste novo ano Até 12 de janeiro De 2022 O total de mortes Por doenças No Brasil Somou 33 mil E 33 Segundo o site Da transparência Do registro civil Maior número De óbitos Por enfermidades Acontece Por doenças Respiratórias Respiratórias Diversas Com 8.207 Pessoas mortas Em segundo lugar Vem as doenças Cardiovasculares Com 7.531 Óbitos Tendo como causa A covid-19 Morreram 1.214 Pessoas Ou seja Apenas 3,7 Do total De óbitos Em geral As informações São do experiente Jornalista Alexandre Garcia E sua transmissão Pelo seu canal Do youtube Alexandre Garcia Que tem 2 milhões E 300 mil Inscritos Olha pandemia Inalterada No espírito santo O governo Do estado Anunciou O novo mapa De risco Da covid-19 O nonagésimo Mapa Que terá vigência A partir de segunda-feira Até o domingo Dia 23 de janeiro Todos os 78 municípios Capixabas Estão classificados No risco baixo Assim como Na semana passada Todos os municípios Continuam classificados No risco baixo Olha Uma reflexão aqui Eu uso O meu web jornal Também para fazer Reflexões Para passar Mensagens positivas A todos E essa reflexão aqui É importantíssima Eu fico pensando Uma dúvida cruel Como é que um analfabeto Funcional Esperto E que ficou Ficou milionário Hein Como é que um analfabeto Funcional Esperto E que ficou Milionário Como é que pode Esse indivíduo Mandar e controlar Tanta gente Imbecilizada por outras Hein Como é que pode Como é que pode isso Algumas que se dizem Até Cultas Olha Isso só pode acontecer Por interesses Excusos Me desculpem Mas Eu só penso nisso Interesses Excusos Destrutivos Aos interesses Nacionais É É o que me vem A mente É difícil entender Né Como é que um analfabeto Funcional Esperto Que ficou Milionário Manda e controla Tanta gente Imbecilizada Por outras Hein Puxa vida Olha Domingo no SBT Vamos falar de lazer De É Televisão Thierry Matheus Fernandes E Dinho Alves É Enfrentam Um time de esportistas No passa ou repassa Hein Na Televisão No SBT O domingo legal Deste dia Promete muita diversão E música boa Celso Portioli Traz mais um Passa ou repassa Que neste dia 16 de janeiro Recebe os cantores Thierry Matheus Fernandes E Dinho Alves Compondo o time azul Além de disputarem o troféu Os artistas também apresentam seus sucessos no palco E agitam o público com seus hits Esse programa é adorado Principalmente pelos mais jovens Que gostam muito desse passa ou repassa Da torta na cara O pessoal gosta Olha Outra informação aqui O governo federal reduz para sete dias O isolamento de quem tem covid O ministério da saúde decidiu reduzir de dez para sete dias O período recomendado de isolamento para pacientes com covid-19 O ministro Marcelo Queiroga anunciou Que caso não haja sintoma no sétimo dia A pessoa pode sair do isolamento E existe ainda a possibilidade de menos tempo De encurtar esse tempo Existe a possibilidade de no quinto dia o paciente que não tenha mais nenhum sintoma respiratório Mais nenhum sintoma respiratório Existe a possibilidade de esse paciente também ser liberado do isolamento Desde que não apresente febre E esteja 24 horas a 24 horas sem usar medicamento antitérmico Ele vai fazer o exame rápido da covid-19 E poderá ser liberado em cinco dias Se o teste der negativo Vamos lá Tem uma notícia aqui Deixa eu falar para vocês Ah, eu passei um vídeo Coloquei um vídeo dos meus endereços eletrônicos Veja aí no canal no Youtube Fica mais fácil para você ver O canal no Youtube É um vídeo com Testículo de boi Ensinando a preparar o testículo de boi E é uma iguaria É uma Uma carne boa para se comer Para se fazer para o almoço Ou para a janta Eu ensino a preparar Veja o vídeo aí então Principalmente no 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 Canal do Youtube Paulo Roberto Maciel Maciel Eu mostro Testículo bovino Fresco Mostro também como é possível Lavá-lo direitinho Cortar Cortar em rodelas Colocar na panela de pressão Temperar Procure ver aí Testículo de boi Testículo de boi Paulo Maciel Vai lá no meu No meu canal Você vai ver Tá bom Agora vamos a rapidinhas Notícias rapidinhas É Da Agência Brasil Economia vai bem Olha a balança comercial Registra O maior superávit Da série histórica Em 2021 As exportações As exportações Mais as importações Atingiram O recorde De 500 bilhões De reais Internet rápida Bolsonaro participa De projeto De internet rápida No norte O presidente da república Jair Bolsonaro Participou na sexta-feira De visita técnica De lançamento De um projeto Para implantar Cabos de fibra Ótica Entre Macapá No estado Do Amapá E Santarém No estado Do Pará A implantação Dos cabos Infovia 00 Traz Faz Melhor dizendo Parte do programa Norte Conectado Uma ação Para levar Internet De alta velocidade A comunidades Comunidades da região Que ainda não dispõe Do serviço Agora notícias Sobre saúde Saúde vai distribuir 10 milhões E 500 mil Vacinas Até a terça-feira Olha o Ministério Da Saúde Do governo federal Vai distribuir Até terça-feira 10 milhões E meio De vacinas O ministério Também informou Que o envio Dos lotes De vacinas Pediátricas Da Pfizer Com mil Com 1 milhão E 200 mil doses Estava previsto Para ser concluído Na última sexta-feira Então 1 milhão E 200 mil Doses Da Pfizer Vacina Anticovid É Enviados Pelo governo federal Aos estados E municípios Iniciativa Privada A empresa Do simples Deixa eu ver aqui As empresas De um modo geral Que estão inscritas No simples Já podem ganhar Dois meses Para regularizar Em débitos O comitê Gestor Do simples Nacional Discutirá O adiamento Do prazo De 31 de janeiro Para 31 de março A reunião A reunião Para tratar Do tema Será realizada Nos próximos dias Então Fique atento Você que é empresário Do simples Carnaval Mestre Sala E porta Bandeira São transformados Em patrimônio Do rio Figuras emblemáticas De desfiles São como símbolos São como símbolos culturais Foi sancionada Na última quinta-feira 13 de janeiro De 2022 A lei Número 9.588 De 2021 Que garante As figuras Carnavalescas De mestre Sala E porta Bandeira No Rio de Janeiro O título De patrimônio Cultural Imaterial Do Estado Olha aí Parabéns Aos porta Bandeiras E mestre Salas As porta Bandeiras Porque porta Bandeira Me parece que é só mulher Não sei bem Não entendo muito Das minúcias Do carnaval Mas porta Bandeira E mestre Salas Parabéns Aí Deixa eu ver o que tem Ah, eu vi uma entrevista Do Netinho Da Bahia Lucidez Do Netinho Olha O Netinho Diz o seguinte O politicamente correto É classificado Por ele Como Politicamente chato Politicamente correto Na verdade É isso mesmo Eu gostei Dessa classificação dele Politicamente chato Ele comentou A proibição Inclusive De se cantar A música Negra do cabelo Douro Qual é o pente Que te penteia Tem muita gente Que dançou Sob essa música Inclusive Pessoa Afrodescendente E parece que Na Bahia Não sei De onde partiu Essa proibição Mas parece que A música está proibida De ser cantada Na Bahia Ele pediu ainda Uma Ele repetiu O Netinho Nessa entrevista Que eu vi Aliás A entrevista Foi aonde? Deixa eu ver aqui Foi no canal Do Youtube Na lata Com Antônia Fontenelle O Netinho Repetiu Uma citação Interessante Do médium Divaldo Franco Se alguém não gosta De você O problema é dele Se você não gosta De alguém O problema É seu Então Ame Olha que frase Bonita O artista O artista Revelou também Que não tem preconceito Com ninguém Contando Aliás Contanto Que não interfiram Na vida dos outros Não tem preconceito Desde que não interfiram Na vida dos outros Principalmente Quando os outros Forem Família Ou Crianças Outra fala Do artista Que tempos atrás Passou por sérios Problemas de saúde Foi no sentido De que devemos Encarar As dificuldades Com fé Coragem E garra É isso mesmo Quando tiver com problema Como ele mesmo passou O netinho da Bahia Tenha fé Coragem E garra Ele superou Os problemas assim Não se deve Desistir Nem esmurecer Ou parar Sobre o Hedonismo Ele enfatizou Que a busca Incessante Dos prazeres No mundo Não é viver É o existir Sem contribuir Para a continuidade Da humanidade Muito boa A entrevista Com o netinho O canal Do youtube Dele É o netinho Oficial Santos Doutores Olha A igreja católica Apostólica Romana Romana Tem 32 Homens E 4 Mulheres Que são Santos Doutores Você sabia Há um universo De mais de 20 mil Santos Canonizados Mas Somente 36 Né 34 homens E 4 mulheres Alcançaram o título De Santos Doutores A informação É do professor Felipe Aquino Em seu canal No youtube Prof Felipe Aquino Rapidinhas agora Tem mais Rapidinhas É do site Do governo Federal Vamos lá Informação do governo Federal Muita informação Boa Interessante Saúde da criança O governo federal Enviará Uma nova versão Da caderneta Da criança Para todo o Brasil O diferencial Da edição É o conteúdo Que auxilia Na identificação De possível Transtorno De espectro Autista Capitólio Governo federal Atua no salvamento E resgate De vítimas Do acidente Em Minas Gerais O governo Prestou sua assistência Na época do acidente Força-tarefa Governo federal Simplifica processo Para apoiar A população Em situação De calamidade Pública Ou emergência Pelos próximos 60 dias Estados e municípios Precisam apresentar Apenas dois documentos Para obter O cofinanciamento Federal Para abrigos Provisórios E acolhimento Produção independente De energia O governo federal Autoriza Dez usinas Eólicas Na Bahia O empreendimento No caso São vários Empreendimentos Os empreendimentos Terão capacidade Instalada De produzir 53 megawatts De energia Olha Investir Então Na energia Eólica É uma opção Muito boa Biocombustível Mais de 24 milhões De toneladas De gases De efeito estufa Foram evitados Com a utilização De biocombustíveis Em 2021 Balanço de 2021 Mostrou que o Renova bio Movimentou 1 bilhão E 170 milhões De reais Em 2021 Olha Olha uma Uma quantia Que chama Que chama Atenção Vultosa 1 bilhão E 170 milhões Ministério da justiça Banco nacional De perfis Genéticos Já auxiliou Em mais de 3 mil Investigações Criminais Com o material Coletado Em todo o país É possível Identificar a autoria De crimes Sem solução Lavoura E pecuária Olha Lavoura E pecuária É É Algo Que nós Temos Sempre que Elogiar O valor Da produção Agropecuária De 2021 Atinge 1 trilhão E 129 Bilhões De reais O valor Total Do ano Representou Um crescimento De 10,1% Na comparação Com o resultado De 2020 Saque Calamidade Moradores De municípios Baianos Já podem Solicitar Saque Do FGTS Por calamidade São eles Teixeira De Freitas E Gandu Gestão Hídrica Publicado Decreto Com medidas Para enfrentamento Dos impactos Financeiros Do setor Elétrico Decorrentes Da situação De escassez Hídrica Normativo Autoriza A estruturação De operações Financeiras E disciplina O encargo Tarifário Instituído Pela medida Provisória Número 1078 De 2021 Temos notícias Também do comércio Exterior Exportações Do agronegócio Bata em recorde Em dezembro E no ano De 2021 Em 2021 O total exportado Com o agronegócio Resultou Em 120 Bilhões E 590 Milhões De dólares Alta De 19,7% Olha Que bom Só notícia boa Turismo O índice De atividades Turísticas Registra Sétima taxa Positiva Seguida No país A taxa Medida Pelo governo Federal Por meio Do IBGE Chega A 4,2% Isso foi Em novembro De 2021 Com destaque Para os desempenhos De São Paulo Paraná Rio de Janeiro E Minas Gerais Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa Sobre turismo Parece que eu tinha Pautado aqui Outro assunto De turismo Mas tem sim Vamos lá Turismo 2 Serra da Capivara É reconhecida Como um dos Roteiros turísticos Mais importantes Do mundo Hein? Não é do Brasil Não Do mundo A Serra da Capivara O parque É o único Bioma Exclusivamente Brasileiro E abrange Aliás Em um dos Roteiros turísticos Mais importantes Do mundo O parque É o único Bioma Exclusivamente Brasileiro E abrange Os fósseis Dos primeiros Homens A habitar As Américas O parque Nacional Da Serra Da Capivara Localiza-se No estado Do Piauí Parabéns Piauiances Pelo Título Da Serra Da Capivara É um dos Roteiros turísticos Mais importantes Do mundo Conectividade O governo federal Entrega internet De alta velocidade A população Da região amazônica Estão previstas A construção De oito Infovias De cabos De fibra Ótica Subfluvial Na região Que vão somar Quase 12 mil Quilômetros De extensão Puxa vida Operação humanitária Operação humanitária Do governo federal É reconhecida Pela organização Das nações unidas A ONU A operação acolhida Oferece assistência Emergencial Aos refugiados Que entram no Brasil Pela fronteira Com Roraima Tem muitos Venezuelanos Fugindo Daquele governo Marxista Que só está Trazendo problemas Para a população Em geral Eles fogem Lá da Venezuela Vem para o Brasil E graças a Deus O Brasil Dentro do possível Acolhe Esses refugiados Números 3 e 4 Olha eu quero passar Essa notícia aqui Porque eu achei interessante O 3 sempre vai ser O símbolo De transcendência De unificação Para qualquer cultura Por exemplo A Santíssima Trindade Pai, Filho E Espírito Santo Transcendência E unificação Ou o símbolo Da trindade grega Que eram Zeus Poseidon E Hades Mas aí já é mitologia Ou o número De deuses hindus Brahma, Shiva Vishnu A informação É do doutor Jorge Rodrigues Médico e psiquiatra Que falou Ao canal do youtube Brasil Paralelo Ele diz também Que o número 4 É o símbolo De imanência O que é imanência? Tudo aquilo Que é terreno Como primavera Verão Outono e inverno 4 né Fogo, terra Ar e água 4 também Agora o comportamento humano Colérico Fleumático Sanguíneo E melancólico Cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho mais né Olha aí o cafezinho dos clientes nos supermercados de Colatina Vai voltar ou não hein? Em Vila Velha Nos supermercados de Vila Velha já voltou Colatina ainda não Aliás hoje é domingo Aliás hoje é domingo eu estava passando pelas lojas pernambucanas em Colatina no centro e vi lá um anúncio de que a loja as lojas pernambucanas iam abrir hoje no domingo ia funcionar Neste domingo 16 de janeiro de janeiro de janeiro de janeiro de janeiro de janeiro de 2022 Manchetes do jornal A Tribuna de sábado dia 15 de janeiro de 2022 Vamos ver o que que saiu na capa de A Tribuna? Vamos lá AT2 Noite de forró e piseiro Histórias de amor de verão em Guarapari Goleiro de seleção na mira do FLA Procon no estado tem recorde de reclamações contra bancos Empréstimos sem autorização do cliente Juros do cartão de crédito e falta de dados sobre contratos São as queixas mais frequentes A média é de 26 denúncias por dia Os bancos afirmam que fazem de tudo para reduzir as reclamações dos consumidores Mas são muitas queixas em 26 denúncias diárias Dieta Mediterrânea é eleita a melhor do mundo Nutricionista Larice Matos afirma que o diferencial dessa dieta Em comparação com o padrão brasileiro É o maior consumo de frutas e verduras Tem aqui uma foto, uma legenda Essa é uma legenda de foto Uma foto muito bonita aqui Três prefeituras abrem concursos com salários de até 3.477 reais Olha aí, um bom salário Cargos são para quem tem nível fundamental, médio e superior Ah, todos os níveis, então Funcionário de restaurante descobre senhas de cartões e rouba empresários Olha que mal empregado esse, hein Descobriu a senha dos patrões e roubou Meu Deus É interessante, né? Viver bem o presente Tá certo Chegou o dia de começar a vacinar as crianças Amanda não vê a hora de vacinar as filhas É uma legenda de foto de capa Deixa eu ver se eu tenho mais tempo Acho que eu não tenho mais tempo Bem, nesse domingo eu já falei sobre as missas, né? Acho importante você que é católico, então Participar na Catedral de Colatina Tem missas 7 horas, 9 horas, 19 horas Aí tem as outras igrejas também A igreja matriz de São Silvano Me parece que tem também uma missa às 17 horas Você que é da sua comunidade Procure verificar direitinho Não deixe de louvar a Deus De participar dessa oração comunitária Né? Porque Deus espera isso de você Pelo menos, né? A sua participação dominical Na oração comunitária Porque a oração individual a gente faz a todo momento Em qualquer lugar Mas a oração comunitária é mais importante Porque é uma reunião com a comunidade Uma oração coletiva E é um modo da pessoa se concentrar no objetivo Porque ali tem a humilha do padre Tem as leituras Normalmente aos domingos são 3 leituras Tem o momento da consagração A comunhão Então é super importante Um abraço a todos Bom domingo Minha saudação A você que segue meus endereços na internet O blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra Bom domingo Bom almoço E boa missa Tchau 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 Obrigado.